Música Mesmo com todo o mal e o que jogam em mim Me sinto imortal, isso não tem fim E mesmo que derrotem, rebaixem o nível Me sinto invenci, me sinto invenci Invencível sou, invencível sou Em alta velocidade, inconversível Invencível sou, invencível sou Em alta velocidade, inconversível Fala que eu não presto esse efeito, eu detesto meu som Faz você até cair da cadeira Que eu sou estrelinha, cara, onde você vive, eu sou uma estrela Tô na minha, onde encaixa, eu tô aqui do meu lado Entendeu? Não me acho, só às vezes eu sou muito procurado Quem procura um dia acha, passa, muda a frase, acelera, passa, marcha, escraxa Uma oração só pra quem é, então levanta a taça O que vem de baixo não me atinge, me considero inatingível Invencível, fala quando eu consiga chegar no meu nível Fala que vive, que vive a vida toda que se foda, vai viver Fala de mim com os outros que ninguém quer falar de você Não entendo tanta inveja, talvez seja estratégia Vive, também já passei e senti coisas que eu não queria sentir É, se a ti tá aqui, por cima da mesma terra Vivemos no mesmo meio, então vê se me erra E quando fizer uma regra pra todos tentando botar um fim Na composão ela não serve pra mim Mesmo com todo o mal, e o que jogam em mim Me sinto imortal, isso não tem fim E mesmo que derrotem, rebaixem o nível Me sinto invenci, me sinto invencível Invencível sou, invencível sou Em alta velocidade, inconversível Invencível sou, invencível sou Em alta velocidade, inconversível De tanto bater por alguém que não fazia questão de mim Eu já não sinto nem a articulação Sim, ela parou e o que matava por dentro Me sinto como um robô E não adianta que agora é difícil Bombeá-lo, no mês usado, nas palavras que eu falo Inatingível, impossível, ouvi sem saber Qual seu nível, incrível, plausível, talvez de mais pra crer Então, senta e assiste, enquanto eu faço Que eu acho que sou melhor Ainda assiste, apostando no baixo Vai vivendo do seu quase, que eu conto o que que eu consigo Reclama de má fase, eu olho no olho do inimigo Sem medo, tudo impossível, arrisco trilhas no mapa Faço o que sinto, o que é certo O instinto não me mata Vivo pelo que eu quero Vivo pelo que eu vivo Vou morrer pelo que eu vivo Me sinto tão imencilho Mesmo com todo o mal E o que jogam em mim Me sinto imortal Isso não tem fim E mesmo que derrotem, rebaixem o nível Me sinto invenci Me sinto invenci Me sinto invenci Me sinto invenci Invenci eu sou Invenci eu sou Em alta velocidade Inconversível Invenci eu sou Invenci eu sou Em alta velocidade Inconversível Oh 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 Obrigado.